Dias parados, ônibus voltam a circular em Porto Alegre. Rodoviários decidiram retornar ao trabalho até o julgamento do dissídio da categoria no dia 17 deste mês. Gestores de hotéis e restaurantes da capital têm treinamento para receber turistas durante a Copa do Mundo. E no litoral gaúcho, surfistas e salva-vidas unem forças para atuar no resgate de vítimas de afogamentos. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Depois de 15 dias de greve, os ônibus voltaram a circular normalmente hoje em Porto Alegre. Mas o retorno ao trabalho foi apenas uma trégua dos rodoviários para atender a população. Em assembleia na noite de ontem, a categoria rejeitou o acordo firmado na reunião de conciliação promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho. Novas paralisações não são descartadas. Porto Alegre amanheceu com a frota de ônibus de volta às ruas. Mas a conta desses 15 dias de paralisação representa prejuízos. As empresas contabilizam pelo menos R$ 28,5 milhões a menos na arrecadação. E mesmo com o retorno, esse custo também ficou para o bolso do consumidor. Feliz, agora que é bom ir para a rodoviária, assim, que R$ 60,00 e R$ 30,00 é uma grande diferença, né? Agora dá para a gente ir e voltar, né? Se não nem pegar a rotação, a gente depende muito dos ônibus aqui em Porto Alegre. Eu acho que tem que ter ônibus e eles se resolverem lá. Mas deixar a população com transporte coletivo? Claro, de pagar R$ 5,00 para ir e voltar não dá, né? Em respeito aos usuários, a categoria decidiu voltar ao trabalho, mesmo sendo contrariada na Assembleia de ontem à noite. Os trabalhadores rejeitaram o reajuste salarial proposto de 7,5%. Eles querem 14%. Além do aumento do vale alimentação de R$ 16,00 para R$ 19,00 e manutenção do plano de saúde, com desconto de R$ 10,00 no contra-cheque. Portanto, os rodoviários continuam em estado de greve. E ainda não dá para comemorar uma volta definitiva. Então, vão deixar de pegar R$ 7,5,00 para pegar R$ 5,5,00. Vão deixar de pegar R$ 19,00 no Tico para pegar R$ 16,00, R$ 17,00. Vão deixar de derrubar o banco de horas, que é um câncer na nossa categoria. Mas a categoria escolheu assim, a gente vai respeitar a vontade deles. Os rodoviários rejeitaram a proposta e agora aguardam o dia 17, quando será votado o dissídio da categoria. E a discussão em torno do transporte coletivo ainda vai dar muito o que falar. Com o processo de licitação para a frota da capital em andamento, a Prefeitura de Porto Alegre afirma que, para os novos ônibus terem ar-condicionado, a passagem vai aumentar cerca de R$ 10,00. E a decisão, quem vai tomar, é a população. Os ônibus retornam e o calor intenso continua. Será que a população pagaria uma passagem um pouco mais cara para terem todos os ônibus ar-condicionado? Eu acho que vale a pena, tem um pouco mais de conforto. De repente, porque a maioria dos ônibus mesmo é tudo sem ar-condicionado, né? Já estou acostumado já. Eu acho que um pouquinho a mais na passagem, isso não vai virir o bolso de ninguém. A inclusão do sistema de refrigeração na frota da capital pode ocorrer. A decisão vai ficar com a população. Afinal, o custo com ar-condicionado seria repassado para os usuários. O poder público pode, em benefício então de uma tarifa menor, optar por fazer licitação sem ar-condicionado. Não tem nenhum problema. Assim como pode exigir ar-condicionado em todo o sistema. E, obviamente, isso tem um custo repassado pela tarifa. Segundo a Prefeitura, vão ocorrer ainda este mês audiências do orçamento participativo. O objetivo é definir o que a população quer que conste no processo licitatório para a escolha das empresas de ônibus. O sistema de refrigeração nos coletivos é um desses itens. Ele tem um custo bastante significativo no custo final. Ele representa 10 centavos a mais na tarifa quando a gente coloca toda a frota com ar-condicionado. E nós tomamos a decisão de fazer essa consulta anterior à audiência pública para a população se manifestar. Os rodoviários criticam esse possível aumento de 10 centavos na tarifa. Isso é uma falácia porque nós temos aí no nível do país para comparar muitas linhas de comparações. E é muito estapafúrdia essa ideia de que não tem veículo com ar-condicionado. Isso é para criar um clima de insegurança na população. Dizer, ah, então deixa assim como está. E eu acho que esse clamor não vai pegar, não. O novo valor da tarifa pode também sofrer o impacto da folha de pagamento dos trabalhadores no setor. A análise do reajuste da passagem é feita quando as empresas celebram dissídio com seus empregados. A partir da assinatura do acordo coletivo entre as empresas e os rodoviários, o sindicato das empresas, vem até aqui o protocolo da IPTC, protocola esse pedido, porque tudo que for acordado ali tem impacto na tarifa. E a partir daí a equipe técnica da IPTC realiza o estudo técnico. Passando aprovado ou não pelo CONTU, que é o Conselho Municipal de Transportes, o processo vai para o prefeito, Fortunati, e para a homologação. E a Agência de Regulação dos Serviços Públicos aprovou hoje a unificação das tarifas de ônibus para o transporte metropolitano, que passa para R$ 2,65 a partir de segunda-feira. A medida vale para os deslocamentos entre as cidades de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo. Já o valor da viagem dessas cidades para Porto Alegre será de R$ 3,15. A Agergis também determinou que as empresas operadoras do serviço terão 60 dias para apresentar um cronograma de renovação da frota. E diante do quadro polêmico envolvendo a paralisação dos ônibus, o programa Mobiliza de hoje faz uma avaliação do transporte coletivo na capital. Para analisar a greve e suas consequências na vida de cerca de um milhão de usuários, foram convidados Alceu Weber, coordenador da Comissão de Negociação dos Rodoviários, e Ayrton Rebem, auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. A Assembleia Legislativa do Estado publicou hoje edital de licitação para contratar um sistema de ponto eletrônico para controle de frequência dos servidores. A medida foi uma das propostas do atual presidente, deputado Gilmar Sossela, durante seu discurso de posse. As empresas interessadas têm até o dia 21 deste mês para apresentar a proposta. Veja a seguir! Sindicato dos Hotéis e Restaurantes da Capital inicia capacitação de gestores para atender turistas durante a Copa do Mundo.